Fala galera do nosso canal, posição dessa semana hoje aqui é uma raspagem de guarda laçada, tem uma galera aqui na academia fazendo essa posição, treinando forte, espero que vocês gostem. Os! Bem galera, estou de meia guarda aqui, vou fazer o ganchinho, fazendo a meia guarda laçada, jogo meu quadril para o lado esquerdo, aponto meu joelho para fora, para o lado direito, faço desequilíbrio, subo, encaixando aqui a chave de bíceps, depois que eu finalizo, tenho a opção de mudar e não ter a chave de bíceps, porque não é permitido para faixas roxas abaixo em competição, chave de bíceps somente marrom e preto. Então galera, essa foi a posição da semana, não esqueçam de curtir o nosso canal, dá um like lá, compartilha, até a próxima semana. Os! 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 Os!